Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu quero te falar sobre um tipo de gente, um tipo de gente que eu chamo de os caloteiros profissionais que acabam ferrando as nossas vidas que não somos ligados a algum tipo de empresa. Você vai entender como depois de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever nas redes sociais lá no 3QuartosCego.com E é isso, vamos descobrir agora e comprar na GearBest logo. E vamos descobrir agora quem são os caloteiros profissionais. O caloteiro profissional é aquela pessoa que vai fazer uma compra no mercado, e faz um cartão, ou faz um crediário, e na hora de passar os dados, passam o telefone de outra pessoa, ou mesmo passam o seu próprio telefone, e aí até pagam algumas prestações dessa conta. Mas de repente não pagam mais, deixam de pagar. E aí quando essa loja, quando os departamentos de cobrança dessas lojas vão tentar entrar em contato com a pessoa que realmente fez a compra, eles não conseguem. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, a pessoa ou passou o telefone errado de outra pessoa, então nunca vai se chegar a essa pessoa que realmente fez a compra, ou caloteiro profissional, ou essa pessoa já trocou de telefone. Porque como é fácil você comprar e vender telefone, chips hoje, então tem gente que troca de número igual troca de cueca ou calcinha. A pessoa não está nem aí para o seu número, a pessoa pouco se importa com isso, e ela vai acumulando dívidas por aí. E aí os serviços de telemarketing de cobrança vão ligando para as pessoas que teoricamente têm o telefone ali, mas não são responsáveis, e a gente tem, nós, uma das vítimas dessa história, temos que obrigatoriamente ficar recebendo essas ligações, ou bloquear, ou falar não, ou já me ligaram há 10 minutos atrás perguntando essa mesma pessoa, e a gente tem que arcar com isso por causa dos caloteiros profissionais. Eles são 100 pessoas profissionais que fazem de tudo para dificultar a sua forma de receber, mesmo quando elas podem pagar, para que você desista de cobrar delas também. Eu já tive experiências com caloteiros profissionais, quando eu tive um outro negócio, e esses caloteiros profissionais só queriam pagar em uma determinada condição, enfim, aí acabaram, acabei não conseguindo cobrar essas pessoas, elas saíram bem, e eu me ferrei, e basicamente não. Mas as empresas de cobrança poderiam fazer uma coisa simples, né? Existem serviços na internet de serviços pagos que pelo número de telefone você descobre o CPF da pessoa. Então, poxa, não custaria nada as empresas de cobrança pegarem esse número de telefone que a pessoa passou e rastrear se o número de telefone está realmente no CPF dela? Antes de ligar para a gente? Ou mesmo fazer isso na hora da compra? Ou mesmo na hora da compra ligar para o número da pessoa para confirmar que aquele número é dela? Porque, né? São coisinhas que podiam acontecer para dificultar a vida do caloteiro profissional e facilitar a nossa. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Comprou na GearBest, ativa o centro das notificações. Muito obrigado e falou!